Vou abrir o jogo com você e te contar três coisas que eu gostei aqui em Hollywood, em L.A. E três coisas que eu não gostei aqui em Los Angeles. Prepare-se! Vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô aqui em Hollywood e tô pensando assim, já que se encontraste o Gabriel Matt, que é o Harvey de Sout, cara, eu acho que eu ia pular em cima dele. Eu sei que ele não tá aqui, ele não deve morar aqui. Oi, gente, tudo bem? Estou passando férias aqui na Califórnia e separei alguns dias pra conhecer Los Angeles. Mas tem três coisas que eu achei ok aqui na cidade e três coisas que eu achei péssimo que eu não gostei. Uma coisa que eu achei o máximo aqui em Los Angeles é toda essa vibe de cinema em Hollywood. Então aqui, por exemplo, eu tô na Highlands, que é como se fosse um shopping na calçada da fama. Então toda essa vibe de cinema, tem artistas, atores ali na calçada da fama, fazendo tudo muito especial, as lojinhas. Toda essa vibe é muito legal. Assim, realmente vale a pena você ver o museu de cera. Você se sente realmente num filme, sabe? Você se sente de verdade uma estrela de cinema. Isso é ótimo. Outro ponto que eu achei interessante são os preços aqui em Los Angeles. Se comparado com São Francisco, por exemplo, em Los Angeles é mais barato do que lá algumas coisas. Então, estacionamento, souvenirs... Aqui o preço é um pouco melhor do que lá. Isso eu achei outro ponto positivo. Qual era a outra? Não tem mais, né? Acabou. O terceiro ponto que eu achei interessante em Los Angeles são as atrações. Por que que você tem a opção de conhecer a Disney, de ir nos parques da Universal, de ver a calçada da fama? Você pode pegar o carro e ir pra Newport Beach, por exemplo, que é uma região de praia aqui perto, que tem muito esse clima de Califórnia. Não é uma coisa só fechada ali, como, por exemplo, em São Francisco, que você fica naquele miolo, que é ótimo também, é muito bom. Mas é tudo concentrado ali. Aqui você precisa... Você tem mais opções, assim, de coisas diferentes pra fazer. Tem o Outlet em Camarilo, que fica mais ou menos uma hora e meia daqui. Então, essas atrações tornaram muito mais interessante aqui o passeio em Los Angeles. Agora, a hora da verdade, eu vou dar a minha opinião. Se você não concorda, eu peço que respeite a minha opinião, porque realmente, pra mim, não foi uma experiência boa. Aqui em Los Angeles, o trânsito é horrível. Horrível. Eu vou colocar uma foto em algum lugar aqui no vídeo do GPS completamente vermelho, as pistas. Você de um lugar pro outro, por exemplo, teve um dia que eu precisei... Que eu fui no Griffith Observatory. Eu levei, tipo, quase duas horas pra chegar num lugar. E na hora de voltar, eu levei 15 minutos, de tão engarrafado que tava pra ir, entendeu? Aqui você precisa ter carro, não tem jeito. Em São Francisco, você pode ir a pé e tal. A locomoção é muito melhor. É mesmo, é? Aqui não é bom. É muito trânsito. Então, você tem que vir com paciência, porque não tem jeito, entendeu? Isso é o primeiro ponto que eu achei horrível aqui na cidade, é o trânsito. Outro ponto que eu achei, assim, um pouco negativo, achei um pouco negativo, não achei negativo mesmo, é a questão... A cidade, ela perde um pouco da identidade americana. Como eu amo o inglês, eu amo essa cultura americana, a cultura inglesa, eu amo essas coisas. E estar numa cidade muito turística, porque, óbvio, né, gente? Eu sei que era assim, Los Angeles é muito turístico, então tem muito gringo, muito oriental. Então, perde um pouco dessa característica americana, sabe? É claro que você vê as placas em inglês, as pessoas falando inglês, mas você vê muita gente falando espanhol, muita gente falando essas línguas, as outras línguas. Então, isso eu achei um ponto negativo. Então, se você quer fazer intercâmbio, é legal você escolher uma outra cidade que tenha mais a cara dos Estados Unidos. Não que seja ruim, tá? Isso é só uma característica. Eu prefiro cidades que tenham mais essa identidade, mas Los Angeles é ótimo. Pra quem gosta, é uma vibe muito legal. E a terceira coisa que eu não gostei aqui em Los Angeles é... é o calor. Gente, faz um calor, dá peste. Enquanto em São Francisco eu ficava com o meu casaquinho pra cima e pra baixo, porque a tarde, a noite ia fazendo frio, e de manhã cedo era geladinho. Aqui, não, nem precisa de casaco, eu tinha que ligar o ar-condicionado lá no apartamento. Isso é ruim mesmo, é muito quente. E aqui, assim, eu sei que eu tô acostumada com isso, porque eu sou do Rio de Janeiro, o calulá é infernal, realmente eu sei. Mas assim, quando você tá aqui passeando e tal, isso foi um ponto que me incomodou. Essas foram as três coisas que eu gostei e que eu não gostei aqui em Los Angeles. Claro que pra algumas pessoas, esses pontos negativos, pra mim, podem ser pontos positivos ou vice-versa, mas essa é a minha opinião. Eu achei uma cidade que não tem muito essa identidade. Apesar de ser bem, assim, cinema e tal, vale a pena vir sim, ok? Deixe seu comentário aqui embaixo me contando o que você achou desses pontos. Se realmente você concorda ou discorda se são positivos ou negativos. E se você tem vontade de conhecer Hollywood e qualquer dúvida que você tiver sobre a cidade. Espero que tenha gostado. Clique em gostei se gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos. Have a great day! Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho